Enfim, 2020 começou. Iniciou também a maratona de contas a serem pagas. Tem IPTU que a Prefeitura já disponibiliza no site ou lá no Paço Municipal. Quem tem carro, IPVA, de sobra, licenciamento obrigatório DPVAT. Seguro este que o presidente Jair Bolsonaro determinou a redução dos valores superiores a 80%. A seguradora líder recorreu ao STF e o ministro Dias Toffoli determinou a volta aos valores reais. Com a suspensão dos cortes, o valor volta a ser o mesmo cobrado em 2019, que vai de R$ 16,21 para automóveis a R$ 84,58 para motocicletas. Faz parte da vida de todo mundo, ninguém escapa do imposto. É complicado, bem difícil, mas tem que trabalhar, né? Se tiver saúde, você trabalha e você tem que correr atrás. A gente dá um jeitinho de pagar nas horas. A gente faz um prazo e faz prestação, né? Vai pagando aos poucos, assim, para poder vencer a batalha de 2020. Nem todo mundo vai precisar gastar. Eu estou livre. Ah, é? Porque eu não tenho casa. Eu pago aluguel. Eu pago aluguel, não tenho carro, né? Não tem? Não. Então está livre. Graças a Deus. Pelo menos desses dois. Verdade. Um pouco mais adiante, tem o material escolar. Este é outro item que vai uma grana grande. A gente, por enquanto, está dando conta do recado aqui, mas não está muito fácil para todo mundo. Fora isso, sobraram os aumentos de 2019, como gás de cozinha, energia elétrica, pedágio, combustível. Ufa! Haja bolso para tudo isso. É um pouquinho difícil, mas a gente pegando com Deus, que nem eu sirvo a Deus, até aqui Deus tem me ajudado, eu tenho conseguido, né? Porque com muito que a gente fala nunca muda mesmo. Então, é entregar na mão de Deus, deixar Deus no comando. É, e não tem jeito. Parece que pagar imposto e dívidas está no DNA do brasileiro. Muita gente vai levar o 2020 numa boa, agora outros vão ter que correr para deixar tudo em dia. Fazer o que, né? É, tem que tirar da boca para pagar, porque senão eles processam você, né? Fazer o que? Fazer o que? Obrigado.